fala galera beleza o pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui estamos nós pra castada cabulosa na conta do tizinho que é não é preconceito não fui eu sai vou craftar bom já vou avisar de intimão é eu não vou para zonas porque não se trata da minha conta é a conta de outra pessoa de um terceiro então não vou cantar até porque eu não sei se eu posso um palco azul né eu vou machar aqui só cadê o negócio de crédito com a dúvida no chão e foi nós vamos cantar as ruas que vai quem então foi vai beleza o seu dinho que eu vou conferir tudo ok aqui para cantar um pelo que eu entendi eu vou mudar até o que eu posso ir né porque eu entendi ele quer que eu craft basicamente a 100 e deixa sem é eu vou assim pegar só sem ver então nesse caso vão mudar a minha licença sobra 220 eu acho que é nos 220 nós vamos parar que é para testar as 100 ruas tá bom e eu vou ir recebendo literalmente toda uma que chegar para gente só verificar como é que tá o resultado tá bom e depois ele vem e aí eu vou te dar uma coisa que tem ali ó eu vou diminuir um pouquinho só que eu acho que agora né o arrola é bom aí sim e aí eu acho que tá bom o fete eu não quero tá aí como ele vai vender depois um bom amor E é bem, né? Bem, meus amigos também Ok, ele tá dando a ter sorte, azul, eu tô ouvindo, tá legal Essa aqui já vem meio bosta Vamos ficar, né? Legalzinha Não é, não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é Para de vir uma siga-estrela Não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Essa aí dá pra pegar uma speed, né? Quem sabe Surtou na zona cinco-estrela agora, puta que pariu Ó, agora Eu quero Me dá Eu devo estar com uma cara de sono desgraçada São 8h50 da manhã Adivinha quem não dormiu Fazendo live, mano Full live Full live da madruga Eu tô guardando Eu tô guardando só pra ver o resultado depois Pra ele poder avaliar Mas Sinceramente tá até bom o resultado Tem algumas válises que dá pra aproveitar aqui Dependendo do que é loupar Obviamente Tem Ó, 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 ó Tira o cu É É Dá mais umas seis estrelas bonita pra nós Seis estrelas? Não é, por que não Speed com HP ainda, né? Taxa, quem sabe Um, cinco estrelas, flat Lembrando Nós temos que parar Chegar nos 220 Opa Que boa, mano Escapando da resistência ali Tudo fica de boa Dando uns dodgy na resistência Não sei não, né, mano Bosta Só coisa ruim É De bom Ó Seis estrelas bonita Ó Seis estrelas bonita Que legalzinha É Seis estrelas bonita Seis estrelas bonita Até agora não veio uma na 4 Boa, boa mesmo Na 2 eu tenho uns de speed Usável, né? Que legal Ó Segunda vez de resistência Vai 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 Tão speed Vai Muita runa mais ou menos, né, mano? Viu? Vai 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 Paulo, sim, a gente parou de vir na boa Quando a gente percebeu que ela tava me dando muita coisa Não, o Dracel, para Cadê os flats? Filho da puta Volta a me dar rua na boa Puta que pariu, velho Ó Não, o Galeon gosta, né? A Seara gosta Os Bombeir pra Torra gosta Não tinha taxa crítica, mas Razoavelmente legal Mano, agora que eu vi meu olho Tô com olheira Eu tô com um olho Ah, vou pra cama, vou dormir Ah, que bosta Terminei esse craft aqui Eu vou partir cama Opa Mano Mano Descobri o segredo É craftar com sono Não durme, carfeite Mentira, não faço não Não faça isso Vai dormir Não seja igual a ele Cara, depois daquela roda 2 não precisa nada não aquela 2 é que ela fez não acho que eu vou passar aquelas duas por curiosidade eu vou não depois que a mexida ó é interessante interessante pode perguntar aquele ali o nosso o cara tá cagando mano eu sou cara feita rindo para os outros velho quer uma boa me dá para captar o café tudo agora deixa eu cantar não que só vem para mim e os porcentagens em mim o opa é interessante até o pai o 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 então estou com som vão ficar drogada g7 o frec impressionante passa de meia-noite a modo 1 do beira dativa tá opposite eu tenho que surta bem para sair na 5 estrelas o que eu falei todas as despedidas vindo com o máximo de espírito não tá pensando porque eu tô preocupando com o número na hora que chegaram eu vou fazer uma contagem básica para a gente saber quantas umas até para um leite game seriam viáveis lembrando que eu vou falar viáveis tipo assim eu gostaria de receber para o plano menos eu ver que ela roupa que tem que ser também ela não é parece ser tão bom sim mas pode para ficar bem para caralho eu devo ter contado umas 10 aqui já que eu gostaria de ter recebido se você vai ficar com 10 por cento tá ótimo até mais se pode a gente todo mundo tá que precisam que é boa também o que é legalzinho também e dando crítica não saber que vão para o famoso tem que testar Eu começo a cantar a música, a música para. Esqueci que eu coloquei pra ir no sortido, então não tá seguindo a ordem normal. Aí tem aquela sortada de Runa 5 estrelas, aí do nada vai ser uma 6 estrelas, uma boizada. É difícil. Vai. É. Vai ser uma Runa igualzinha assim, velho. Acho que estão chegando ao fim. Ok. Exatamente o que ele pediu, sem Runa. Vamos avaliar aqui, isso aqui é importante. Saber quantas Runa aqui com o Late Game ficaria com ela. Não, sinceramente eu. Essa aqui com toda certeza é uma delas. Qualquer Runa que eu gostaria de receber essa Runa, pra saber o que ela vai upar. Ela pode ficar cagada e upar sogra pra frente. Pode. Mas eu gostaria de receber e acredito que qualquer Late Game eu gostaria. Não, 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 meu foder, não. Eu não vou contar essa não, mas boa parte de um cara, de um cara, midi pra Late Game ficaria com ela. Não vou dizer Late Game, Late Game mesmo. Não, 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 não. Lembrando que eu tô olhando o Horus com o cara, tipo, um G1, entendeu? Não que eu seja um G1, mas eu tô falando com o que eu quero procurar ali na Runa. Talvez essa daqui, por causa do HP, tá? Mas eu não tô contando, eu quero elas são os mais topos. Essa daqui é o G1, por causa da Speed, gente. Pelo menos duas aí. Speed ou Speed, né, mano? Tem muita discussão, né? Essa com toda certeza é a terceira. Essa é a retardada. Essa aqui tá muito roubada. É. Essa, 4 minutos até agora. O cara gostaria de receber pra ver se pega Speed, mano, mas às vezes eu não sei se é mesmo padrão. Não é mesmo padrão, como é Speed, né? Vou botar 4. Essa aqui eu nominaria como quinta. Porque ela tem HP e taxa crítica. Sexta. Sétima. Não vou considerar essa, né? Geralmente os caras não ficam com o Runa Azul. Apesar de eu gostar de ele dar uma Runa Dessa, tá? Não me entendo errado. Oito. O princípio de causa da Speed. Nove. Nove runas que um cara realmente late game aproveitaria. Mas, quer dizer que ela poderia pôr uma merda? Poderia pôr uma merda. Sim. Mas, ele gostaria de receber essas runas. Então, uma média aí de quase 10% de runas que um late game aproveitaria. Mid para late game, ou boa parte. Eu mesmo ficaria com várias outras aí. Eu ficaria satisfeito em receber várias outras dessas. Em torno de umas 25 aí, pelo que eu contei. Mas, muito por alta esse 25. Porque eu parei para mim saber o que pode ir para começar de ataque aqui. Por exemplo, que eu mostrei para você. Tá vendo? Não, falei. Quer dizer? Quer dizer, aquela de ataque com o dano crítico. Essa ali. Essa ali, por exemplo, eu gostaria de receber. Aquela lupa dando o crítico. Né? Tantas outras coisas. Bom. Então, é isso aí. Tzio, obrigado pela oportunidade. Galera, desculpa essa cara de sono. Essa cara de bosta. Eu estava fazendo live até oito e... Agora são nove horas da manhã. Eu ainda não dormi. Desculpa. Desculpa. Não, o ânimo não me falta. O negócio é a cara mesmo que eu não acompanho o ânimo. É a vida. Eu não tenho o que fazer. É o meu trabalho. Tenho que ficar acordado até agora. Vou ficar acordado até agora. Então, é isso aí. É nóis. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá um curtir no vídeo. Dá uma forcinha. Compartilha com seus brothers. Valeu. Falou. Heróis. Tchau.